Farei agora a correção da semana 2 do patch 4 do primeiro ano do ensino médio. Então, começa assim. Did you know? Você sabia? Noodles é um macarrão instantâneo conhecido no Brasil como miojo. No Japão e Estados Unidos, ele é tão consumido que há restaurantes e máquinas para venderem esse tipo de comida. Além de ser cozido na panela, pode-se acrescentar água quente no próprio pote e comê-lo nesse recipiente, mesmo. Por isso, é considerado prático para quem vai comer na rua. Há quem escolha as comidas rápidas pela praticidade. Além disso, existe muita publicidade envolvendo os restaurantes fast food ao redor do mundo. Então, olha só. Vamos falar sobre alguns desses restaurantes. Starbucks é uma empresa multinacional dos Estados Unidos que possui a maior cadeia de cafeterias do mundo. Será que ela vende somente café? Então, great coffee deserves great food. Então, um ótimo café merece uma ótima comida. Então, bom café merece boa comida. Letra A. Pelo selo, nas cafeterias Starbucks, é vendido apenas o café? Então, não. O que ele fala merece boa comida. Que gênero textual identificamos nesse selo? Quem o está promovendo? Então, olha só. Ele é um texto publicitário e quem está promovendo é a própria Starbucks. Qual é a finalidade desse texto? Então, tem como finalidade fazer propaganda da cafeteria, da Starbucks. Então, qual a mensagem a charge quer nos transmitir? Então, o prazer do cheiro da fast food. De acordo com a charge, como nossos sentidos estão interligados? Como eles são afetados pelo cheiro de sanduíche e batata frita? Então, olha só. O paladar e o olfato estão interligados. Eles ficam em alerta, né? Então, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes quando você sente um cheiro de uma comida gostosa, da comida que você gosta, você sente fome, né? Então, o paladar e o olfato estão interligados. Então, eles ficam em alerta. Se você acredita que é possível um determinado tipo de comida viciar uma pessoa, justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal, mas eu vou dar a minha. Com certeza, né? Chocolate. Chocolate, provavelmente quando você come batata frita, você vai querer batata frita no outro dia. Chocolate todos os dias, provavelmente. Coca-Cola, né? Não sei vocês, mas eu adoro uma Coca-Cola. Então, mas a gente tem que consumir com moderação. Então, Coca-Cola, pra mim, é só os domingos. A não ser quando a gente sai, vai pra algum lugar e dá pra beber outro dia da semana. Mas, e aí vocês? Que tipo de comida pode viciar? Vocês acreditam que vicia, que não vicia? Conte a experiência de vocês. Bom, esta foi então a explicação da semana 2 do Pátio 4 do primeiro ano do ensino médio.